Também para deixar uma palavra, não sei se repararam que temos todo agora aqui um chão diferente, pronto. E aproveito a oportunidade para agradecer também o apoio dos Serviços Municipalizados da Brandes que disponibilizaram maquinaria e também o Vítor. Não se importa Vítor, chegar aqui, se faz favor. Vá, Sr. Vítor. Vá, Sr. Vítor. Pronto. O Vítor, temos a sorte realmente de também ser colaborador dos Serviços Municipalizados e também nos ajudou aqui a tentarmos melhorar aqui este espaço e junto também dos Serviços Municipalizados da Brandes e da própria Câmara que disponibilizaram maquinaria e também que o Vítor pudesse fazer aqui este trabalho. Portanto, muito obrigada. Acabou por valorizar também aqui o nosso forno comunitário. Portanto, tudo isto acaba por ser aqui um conjunto de forças que quando se juntam conseguimos fazer coisas bonitas. Só aqui vê se me falta mais alguma coisa. Não, é a parte em que eu chamo então o João para...